O Poder Legislativo Municipal realiza hoje o lançamento da obra selecionada pelo projeto Lei do Livro, edição 2022. Fernando Neumayer, uma biografia através de fatos e imagens, de Ingrid Neumayer e João Rodolfo Amaral Flores. A Lei do Livro é um projeto institucional determinado pela Resolução Legislativa 012 de 2020, promovida pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, com o objetivo de publicar anualmente, no mínimo, um livro que enfoque temas regionais ligados à cultura santamariense, podendo ser nos gêneros poesia, crônica, conto, romance e história, sempre visando disseminar a história e cultura do município, pois são exemplares distribuídos gratuitamente a pesquisadores, escolas e bibliotecas da cidade. Em nome do Poder Legislativo de Santa Maria, na presença do Sr. Presidente Vereador Valdir Oliveira, agradecemos a todos que prestigiam este ato e parabenizamos os autores pela obra publicada, que proporciona conhecimento à cultura e à comunidade de Santa Maria e do nosso Estado. Anunciamos que o edital da Lei do Livro deste ano, que trará nova obra no ano de 2023, está em fase de finalização e apreciação por parte da Comissão Julgadora formada para este fim. Neste momento, com a palavra, o Presidente da Câmara, Vereador Valdir Oliveira. Nosso muito boa tarde, já boa noite para todos os presentes aqui no nosso Poder Legislativo. Nossa saudação através da Alexandra, nossas relações públicas aqui do Poder Legislativo, todos os nossos servidores, TV Câmara, que neste momento também propicia a comunidade de Santa Maria assistir este evento e que todos sejam muito bem-vindos para nós. Este é um momento extremamente importante do Poder Legislativo, quando, através da Lei do Livro, que é uma referência para os poderes legislativos do Estado do Rio Grande do Sul ou para o Brasil. Eu, há poucos dias, estive em Caxias do Sul, onde lá a Câmara de Vereadores, a presidência da Câmara e os vereadores, em reunião conosco, nos perguntaram sobre a Lei do Livro e eles nos afirmaram que a referência, a maior referência que eles tinham da Câmara de Vereadores de Santa Maria, era a Lei do Livro. Portanto, é um reconhecimento que Santa Maria tem, que o Poder Legislativo tem, de propiciar que a população possa ter acesso a obras literárias de grandezas excepcionais. E esta obra que está sendo lançada hoje é a biografia de Fernando Neumeyer, uma biografia através de fatos e imagens da Ingrid Neumeyer e também do já conhecido João Rodolfo Amaral Flores, que já tem alguns outros trabalhos já lançados aqui pelo Poder Legislativo. e nós temos certeza que as escolhas que são feitas, nós temos muita dificuldade, quem trabalha, a equipe que trabalha na seleção, na escolha dos trabalhos, realmente tem uma tarefa difícil porque Santa Maria e região, enfim, nós temos um celeiro muito grande de grandes escritores e escritoras e estão surgindo a cada momento também muitos trabalhos importantíssimos. Então, quando se chega a um trabalho como este, quando ele é lançado, como está sendo lançado hoje, é um trabalho que é reconhecido primeiro, antes mesmo dele ser lançado. É reconhecido no momento que é analisado e que ele é selecionado para que seja contemplado com a lei do livro do Poder Legislativo. Então, ele já vai chegar até o público com a garantia de que é um grande trabalho, porque ele foi analisado antes mesmo de ser lançado e já foi avaliado e muito bem avaliado para se chegar a esse trabalho. Então, até nós queremos também, de certa forma, pedir escusas pela demora para que pudéssemos chegar a esse momento. Foi algo que transcendeu a nossa vontade pessoal, foi questão de licitação, a questão da burocracia da licitação, que tivemos problemas e até que conseguimos contornar e chegar a esse momento de estar com uma obra aqui à disposição com os seus autores aqui para fazer o lançamento. Então, aos autores, aos familiares, aos amigos e amigas, nossos parabéns e que possamos, com certeza, desfrutar desse belo trabalho, um trabalho que quem tiver a oportunidade de lê-lo, com certeza vai ter uma riqueza em suas mãos. e que possam continuar escrevendo, continuar produzindo muito. Santa Maria, com certeza, agradece o empenho, o trabalho de vocês, a dedicação para construir essa obra. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos e que possamos, no ano que vem, estar lançando mais uma grande obra através da Lei do Livro, como eu disse no início da minha fala, que é uma grande referência à nossa Lei do Livro da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E a população, é importante que saiba que temos aqui em Santa Maria, muitas vezes, a questão do poder legislativo, ele é visto de forma negativa, de forma pejorativa, às vezes, ao entendimento de que os vereadores, enfim, eles não têm um papel na sociedade, mas além de ter o papel de ser legislador, de ser fiscalizador de tudo aquilo que é investido, os recursos que são oriundos da população através dos impostos, que mantém os orçamentos tanto executivo quanto legislativo, nós somos fiscalizadores e temos que primar pela transparência, pela lisura, e também temos um papel fundamental de que é incentivar e potencializar uma marca que Santa Maria tem. Santa Maria, aqui nesta casa, foi instituída como a Cidade Cultura. Ela tem o nome de Cidade Cultura? Foi aqui nesta casa que foi aprovada a lei que torna Santa Maria a Cidade Cultura e tantas leis importantes que regram o nosso município, todas elas passam por aqui. Todo o orçamento do município, tudo o que é aprovado pelo Executivo, passa aqui pelo Legislativo. Então, neste momento, é um momento também importante de estarmos lançando algo que foi criado, que foi aprovado pelos parlamentares desta casa e continua com a aprovação de todos e que também, além deste papel de legislar e fiscalizar, como eu disse, nós também temos o papel de potencializar e fortalecer e incentivar a nossa cultura. Muito obrigado e um bom lançamento. Neste momento, convidamos para a sua manifestação a autora de Fernando Neumayer, Uma Biografia Através de Fatos e Imagens, Senhora Ingrid Neumayer. Agradeço a todos os presentes. Boa tarde. Eu vou fazer uma leitura referente à apresentação do livro, trazendo alguns aspectos. Claro que o livro vai apresentar muito mais informações e conhecimentos, mas eu vou fazer uma breve leitura de pontos os quais eu considerei como importantes para destacar no evento de hoje. A publicação da qual nos referimos hoje apresenta a trajetória de vida do engenheiro Fernando Neumayer como homenagem e resgate do seu legado, cidadão e profissional da engenharia e como empreendedor, destacando-se na história ferroviária de Santa Maria e Rio Grande do Sul, como também na indústria e comércio da cidade. Nascido na Alemanha em 1881, na cidade de Weiden, localidade de Altenparkstein, Baviera, depois naturalizado brasileiro e que atuou no Brasil como inspetor na construção das linhas férreas e montagem das locomotivas a vapor fabricadas pela empresa alemã Borsig, uma das maiores empresas da Alemanha. A primeira viagem ao Brasil ocorreu em 1903, conforme relatório do próprio engenheiro, chegando no Rio de Janeiro por meio do vapor Oruba, vindo de Liverpool. Além da Alemanha, esteve a serviço na Espanha, Portugal, Argentina e Paraguai. Mais tarde, em um concurso interno na empresa Borsig, na Alemanha, entre 81 funcionários, foi selecionado e convidado para atuar no Brasil, a princípio por um período de dois anos. Antes da viagem, casou-se em 1911 em Berlim, com Agnes Pauline Anna Stegman, nascida em Welten, Berlim. Trabalhou na aviação férrea do Rio Grande do Sul, nas empresas privadas belga e norte-americana, entre 1911 e 1914 e após 1920. Realizou diversas viagens, participando em exposições em outros países e visitando outros estados, buscando inovações de melhorias para as locomotivas a vapor e departamento de locomoção. Complementou seus estudos na Escola Livre de Engenharia do Rio de Janeiro e foi membro titular do Instituto Técnico Industrial do Brasil. Foi inventor e destacou-se como cientista nacional em tecnologias ferroviárias, como a instalação de um sistema de recuperação do óleo usado e estopas nas locomotivas a vapor, alcançando grande economia para a rede ferroviária, sendo esse sistema levado para outras oficinas do Rio Grande do Sul. Participou na cooperativa dos empregados da aviação férrea do Rio Grande do Sul e atuou como diretor das oficinas da Escola Industrial Hugo Taylor, prestigiada no ensino técnico do Brasil e América Latina. Entre muitas realizações, a edificação das grandes oficinas da aviação férrea do Rio Grande do Sul, oficinas do quilômetro 3, em Santa Maria, constituindo-se num dos maiores parques industriais do Estado. Foi empresário com a instalação de uma fábrica de cola, gelatina e gelo em Santa Maria, empreendimento pioneiro. Em sua homenagem, próximo à sua antiga residência, uma das ruas recebeu seu nome em Santa Maria. Quanto ao desenvolvimento desse projeto, junto ao NEFERS, Núcleo de Estudos Ferroviários da UFSM, ocorreu ao longo de três anos na seleção da documentação histórica presente no acervo documental, constituído e organizado pelo próprio engenheiro ao longo dos anos, sendo que ele mantinha em casa um laboratório fotográfico para a revelação das fotografias de sua autoria. Entre a numerosa documentação, destacam-se cartas, relatórios, cartões postais, fotografias, mapas, desenhos, livros e manuais técnicos, materiais de trabalho, cadernetas, assim como dicionários em várias línguas, tendo ele conhecimento de cinco idiomas. As pesquisas, relatos, entrevistas, coleta de material e identificação do acervo foi construído ao longo de algumas décadas, destacando-se a valiosa contribuição e incentivo do senhor Herbert Francisco Neumayer, filho mais novo do engenheiro Fernando, e que culminou em um convite ao professor João Rodolfo Amaral Flores, junto ao UNEFERS, Núcleo de Estudos Ferroviários da UFSM. Ressaltamos que este livro é dedicado a Herbert Francisco Neumayer e Berenice Clauê Neumayer, os quais admiraram a história santamariense e preservaram todo acervo particular, ressaltando a importância documental, histórica e cultural. Eu vou passar agora a parte, então, dos agradecimentos. Expressamos a nossa gratidão a todos que participaram dessa trajetória, pelo tempo doado, em inúmeras entrevistas e relatos, pelo apoio e incentivo, pelas contribuições fundamentais para a construção da biografia de Fernando Neumayer, meu avô. Em especial, agradecemos ao professor João Rodolfo Amaral Flores, por sua dedicação e parceria nesse projeto, culminando quando ele aceitou o convite para participar da referida biografia. Agradecemos também aos familiares, netos, ex-companheiros de trabalho de Fernando Neumayer. Agradecemos a cooperativa dos empregados da aviação férrea do Rio Grande do Sul, a Associação dos Ferroviários Aposentados de Santa Maria, a Marcelo Gabriel Ercolani, do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, e a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria pela oportunidade de inscrição desse projeto e a Comissão Julgadora do Concurso Literário Lei do Livro. Em especial, então, agradeço a todos os presentes e o meu muito obrigado por todo o apoio e incentivo ao longo desse projeto e desse trabalho. Muito obrigada a todos os amigos, amigas, aos meus familiares presentes aqui nesse evento e eu gostaria também de aproveitar e dizer da minha alegria e satisfação de poder estar participando desse momento, lembrando especialmente do meu pai e da minha mãe, porque foram os maiores incentivadores para esse projeto e sempre destacaram a importância de preservarmos uma documentação histórica, principalmente da nossa cidade, e na qual podemos, então, hoje estar entregando esse projeto e essa publicação que nos foi tão cara e que durante muitos anos nós nos dedicamos e esforçamos para que chegássemos na data de hoje. A todos que participaram, mais uma vez, ao professor João Rodolfo Amaral Flores, a nossa sempre gratidão. Muito obrigada por tudo e muito obrigada por estarem participando desse evento hoje. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor João Rodolfo Amaral Flores, também autor de Fernando Neumayer, uma biografia através de fatos e imagens. Boa tardinha a todos, foi um pouco noite, um pouco... Disse o nosso presidente da Câmara de Vereadores. É uma satisfação estar nesse momento, mais uma vez, participando da Lei do Livro, lançando mais uma obra sobre ferrovia, ferroviários. Nossa preocupação sempre foram os trabalhadores da ferrovia do Rio Grande do Sul. Estou meio desembocado em relação à falta já de tempo, de sala de aula, a gente vai perdendo um pouco a embocadura. Vou falar um pouquinho, espero que não atrapalhe vocês, o que eu vou falar aqui em termos de... Ele está divagando sobre a obra do Fernando Neumayer, esse trabalho que a Ingrid já resumiu muito bem, foram sete anos praticamente de construção e que chegamos nesse momento. Mas eu sempre coloco uma imagem, quando eu falo em ferroviários, é imaginar o mapa do Rio Grande do Sul. E dentro do mapa do Rio Grande do Sul, imaginar as linhas férreas, Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, chegando ali em Caciqui, indo a Bagé, Bagé, Rio Grande, logicamente, passando por Pelotas, Santa Maria, Cruz Alta, Cruz Alta, Passo Fundo, vendo Porto Alegre em direção à Serra, até chegar na região de Caxias, o que seria do Rio Grande do Sul, o que teria sido o Rio Grande do Sul, se nós não tivéssemos a ferrovia aqui? O que seria do Brasil sem as ferrovias, o que seria do mundo sem as ferrovias? Então, para nós, do Rio Grande do Sul, isso já foi comentado por uma série de autores, a ferrovia, ela traz a civilização. Civilização é um conceito hoje muito discutido, nós falamos muito hoje em civilização, voltamos a falar em civilização, o mundo dá voltas, muitas voltas, e lá pelas tantas nós nos deparamos com a barbárie. E, no entanto, nós temos que primar pelas coisas boas que o conhecimento trouxe até nós, ao longo da Revolução Industrial em diante, ou mesmo até na fase anterior à Revolução Industrial, com o humanismo, com o Renascimento, com as principais teorias que vieram a modernizar a humanidade a partir das grandes navegações. E, sem dúvida alguma, o trem e a ferrovia foram altamente decisivos para que nós estivéssemos aqui, nesse momento, para que Santa Maria fosse o que é hoje, com o sistema educacional, com o comércio pujante, com essa bela universidade que nós temos, com as universidades privadas, enfim. Nós somos um local privilegiado no Rio Grande do Sul, e foi o trem, foi a ferrovia que nos permitiu isso. Como nos permitiu trabalhar também, permitiu estarmos aqui sobrevivendo materialmente, graças a todas as decorrências que a ferrovia nos propiciou. Então, esse mapa, para mim, ele é muito importante. Tirando o mapa das ferrovias, o que seria do Rio Grande do Sul? Santa Maria, hoje, que deve ter por volta de 300 mil habitantes, seria uma pequena cidade, certamente um local de passagem, como foi antes das ferrovias, onde nessas estradas pelo interior, em direção às missões, vinham os estudiosos europeus, especialmente da parte ambiental. Alguns faziam estudos antropológicos, analisavam as fronteiras e passavam por aqui. Isso teve grande impulso, vereador. Quando fala-se em cidade e cultura, cidade e cultura foi graças ao trem. Foi graças ao trem que vieram as grandes companhias de São Paulo, passavam por Porto Alegre, chegavam em Santa Maria, iam até a fronteira, iam depois a Montevideo e a Buenos Aires. E, a partir da década de 1920, essas companhias de teatro, especialmente, elas passaram a ter aqui na cidade uma série de locais, como o Teatro Ex-Demai, o Coliseu e tantos outros espaços que a cidade ofereceu, que permitiu essa vivência cultural muito intensa. Os colégios, a partir de 1905, especialmente, uma série de colégios de congregações religiosas, foram trazidos pelos trens. Então, quando nós nos deparamos com uma figura como o Fernando Neumayer, e eu o tratei, nos outros trabalhos, no meu estudo, na minha própria tese de doutorado, eu tratei sobre trabalhadores mais simples, o trabalhador da fábrica, do chão da fábrica, aquele que ia para a linha, aquele que pegava o inverno, que pegava o verão na locomotiva a vapor, que tinha o tuco, o famoso tuco, que tinha que construir a linha, enfim. Eu muito me dediquei a esse trabalhador. Até porque as nossas famílias, eu tenho aqui uma série de pessoas amigas, nossos convidados, que têm esse pé na ferrovia, foram trabalhadores, os seus pais, enfim. O meu pai não foi estar aqui, está com 91 anos. Levanta a mão, senhor Oswaldo, por favor. A aula aqui, o senhor levanta a mão. O meu pai era do comércio, mas quando tinha uma greve dos ferroviários, ao meio-dia ele saía e ia se solidarizar com os ferroviários ali, na frente do famoso prédio que tem aqui na 13 de maio ali, o Palácio Rosado, como chamavam, ele subia numa caixinha e fazia discurso em nome dos ferroviários. Porque o pai dele, a família dele toda era de ferroviários, mas o meu pai era do comércio. São essas histórias que a gente começa a ver e chegamos dentro do momento que a Indy foi nos procurar, com um desafio bastante grande, de trabalhar a figura de um engenheiro. E aqui fica desde já a minha homenagem aos engenheiros ferroviários que trabalharam na parte de eletricidade, na parte civil, na parte mecânica, enfim, na parte química das ferrovias do Brasil, foram de grande importância para a construção da malha ferroviária brasileira, para a modernização dessa malha ferroviária, para que Santa Maria fosse um polo industrial até 1960. Quando são construídas as oficinas do quilômetro 13, Santa Maria é o maior parque industrial do Rio Grande do Sul. Isso não é dito, não é sabido, mas era. Tinha as oficinas centrais, cuidava das locomotivas a vapor, e tinha as oficinas do quilômetro 13, a partir de 1925, que construíam vagões e reconstruíam vagões. Então, se copiava o vagão que vinha dos Estados Unidos e fazia igualzinho. O pessoal aqui era mestre em fazer coisa boa. Então, esses engenheiros foram de grande importância. E aí eu me dei conta, quando a gente foi nos procurar no Nefers, lá na universidade, que valia a pena, até porque ela tem um material enorme, tem um carinho enorme por esse material, tem um carinho enorme pela família, pelo pai dela, falecido pai dela, que eu tive felicidade de conhecê-lo, e de conversar com ele em relação ao papel dele como memorialista, porque ele foi a pessoa que conversou muito com o Fernando Neumayer e passou muitas informações para a Ingrid. E isso nos motivou a fazer este livro, então, focando aí no engenheiro. Mas quem pensa que o Fernando Neumayer era uma pessoa diferente por ser engenheiro? Não, pelo contrário. Ele estava ali com o operário no chão da fábrica, no chão da oficina. Em 1923, quando houve um incêndio que devastou as oficinas centrais, ele foi o primeiro a arregaçar manga junto com os ferroviários operários e reconstruíram as oficinas centrais de Santa Maria. Depois ele foi viajar para São Paulo, Rio e outros lugares, mas principalmente São Paulo, trouxe modelos de oficinas e começou a preparar a construção das oficinas do quilômetro 3. Então, quando a gente fala tanto, falou tanto e nós gostamos muito da história ferroviária, falamos tanto no quilômetro 3, nós nunca falamos de Fernando Neumayer. E eu vou confessar para vocês, nem eu sabia. Então, foi a Ingrid que trouxe essa luz, importante luz, que permitiu que a gente visse a importância desta pessoa e que valesse a pena fazer a biografia. E tem muita coisa interessante, vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro. Tem muita informação, tem muita imagem, eu diria que tem muita imagem inédita. Aqui vocês têm algumas fotos que a Ingrid já apresentou em exposição. Por exemplo, ali a construção, bem nesse central, a construção das oficinas do quilômetro 3. Ela tem ali imagens do pessoal que era responsável por essa parte dentro da Vessant-Ferre, que são imagens oficiais. E tem muitas fotos que a cidade não conhece, que foi o avô dela que fez. E aqui eu sempre tinha uma dúvida. No final do colégio Manuel Ribas, ali na esquina com a Fisma, onde tinha o açougue da Vessant-Ferre, da cooperativa, no fundo do maneco ali, depois tem a garagem de ônibus ali, acho que era do Expresso Medianeira, há um tempo atrás. Ali nós descobrimos uma casa que eu procurava há muito tempo e não sabia de onde é que estava localizada aquela casa. Eu imaginava que era na Vila Belga. E olhando uma foto que o Fernando Neumar fez lá de cima, da área da chácara lá, a terra conhecida ali como Moldus Link, eu consegui localizar aquela casa, comparando com imagens mais próximas e vendo. Ali era a casa do chefe das oficinas da Vessant-Ferre. Fica bem na parte de trás do maneco, onde termina o prédio do maneco. Então, do outro lado ali era o açougue da cooperativa. Ali ficava a casa do Fernando Neumar e de outros mais, que foram chefes da companhia, até a construção do maneco, sim. Aí depois vem a construção do maneco na década de 40, como o Colégio Santa Terezinha. A Ingrid já falou um pouco da saga do Fernando Neumar ter vindo para o Brasil. Trabalhou no norte, trabalhou especialmente na região do nordeste, melhor. Foi o responsável pioneiro pela construção de algumas estradas de ferro, de acompanhar algumas estradas de ferro na região do Maranhão. E depois, por uma reclamação dos belgas da companhia auxiliar, ele veio parar em Santa Maria. O pessoal escreveu para a Borsig, na Alemanha, dizendo, olha as locomotivas que nós compramos de vocês, elas pegam velocidade e na primeira curva elas capotam, elas descarrilam. Aí mandaram o Fernando Neumar, que já estava no Brasil, mandaram aqui para ele ver o que estava acontecendo. Aí ele mostrou para os engenheiros belgas que estavam aqui e o problema não eram as locomotivas, o problema era o traçado que havia sido mal desenhado, os ângulos das curvas. E aí, então, ele foi convidado a fazer parte da equipe belga, da companhia auxiliar, foi contratado como engenheiro, atuou na revisão das linhas do Rio Grande do Sul como um todo, corrigiu os ângulos de subida, que era um outro grande problema, subir a serra em direção à Cruz Alto. Tudo isso ele contribuiu. Mas aí vem aquilo que nós, infelizmente, na humanidade, não conseguimos resolver nunca, as guerras. Veio a Primeira Guerra Mundial e os alemães que habitavam Santa Maria, que é outra coisa que eu descobri com o tempo, Santa Maria foi no século XIX uma colônia alemã, mais importante que uma colônia portuguesa. Os viajantes que vêm a Santa Maria e que relatam no século XIX aspectos da povoação, da vila de Santa Maria, falam muito nos alemães. E grande parte da população de Santa Maria era alemã. Eu diria que dessa área aqui da Câmara, para baixo, em direção ao sopé do morro, era toda uma área de colônias alemãs. Por isso que nós encontramos muitos. Os italianos vieram depois. Então, esses alemães, eles tiveram uma importância enorme no desenvolvimento de Santa Maria. Enorme. Ficaram mais na cidade, o italiano veio depois, ficou mais na zona rural, depois veio o judeu e tantos outros mais, e que se espalharam pela cidade. Santa Maria foi uma cidade cosmopolita. Mas o que nós percebemos com a guerra de 1914 e 1918? Xenofobia. Os alemães, naquele momento, viram inimigos, que são perseguidos em Santa Maria, apesar de Santa Maria ser uma colônia alemã. Então, ele, para preservar a família, que tinha trazido a esposa da Alemanha, tinha tido o primeiro ou o segundo filho, não me lembro direito, mas creio que já tinha dois filhos, ele resolveu, então, ir para o norte, para a região de Carazinho, entre Carazinho e Passo Fundo lá, trabalhar numa madeireira, que é onde havia uma comunidade germânica, e ele ficou lá enquanto a guerra acabou na Europa em 1918, até naquele momento ele ficou lá trabalhando, e depois foi convidado novamente, já pela companhia Brasil Railway, que eram os norte-americanos que estavam administrando a companhia auxiliar, a Estrada de Ferro Porto Alegre Uruguaiana, e nessa vinda para cá, então, ele ficou mais um tempo, e quando foi estatizada a companhia ferroviária, no governo Borges de Medeiros, ele foi convidado para ser o chefe das oficinas. Até então, ele era chefe da locomoção. Todos os trens que passavam por Santa Maria e andavam no Rio Grande do Sul, eles passavam pela supervisão do Fernando Neumayer. Depois, aí vai ser o material, ele vai se preocupar com a condição das máquinas, com a condição dos carros. Naquele momento, havia uma demanda enorme, e isso eu digo dentro da ideia de que a ferrovia trouxe a civilização, havia uma demanda muito grande, já naquela época, dos comerciantes, do pessoal do agronegócio, então, dos industrialistas, tudo passava, tudo andava de trem, não tinha outro jeito. Então, as máquinas tinham que estar prontas todos os dias para dar conta dessa demanda. Os vagões, da mesma forma. Por isso que, na visão do Fernando Neumayer, as oficinas, elas deveriam se tornar indústrias. E, realmente, elas acabaram sendo indústrias. Chegava uma máquina da Europa, ficava aqui 40, 50 anos, era toda desmanchada, remontada novamente e saía andando. As novas que chegavam pelo porto de Rio Grande, eles montavam parte lá e o restante eles montavam aqui, ou montavam na região de Bento Gonçalves, ou lá na própria oficina de Rio Grande, e espalhavam pelo Rio Grande do Sul. Mas a principal região de manutenção de oficinas era aqui em Santa Maria. Era tão grande a demanda que surgiu, então, a ideia de construção das oficinas do quilômetro 3. Então, quem pega a agenda que a Indy conseguiu salvar, que ela tem lá uns probleminhas de desgaste, enfim, acabou com o tempo, eram 50, 60 anos deixadas lá em um determinado local, a gente vai ver todas as anotações que ele havia feito à mão. E depois a gente vai e encontra os prédios prontos. A obra pronta, tudo aquilo rabiscado, a gente vê depois materialmente construído. Então, foi uma figura ímpar que a gente trabalhou com muita alegria, com muito denodo, com muito trabalho. Tivemos um apoio fundamental do nosso colega Marcelo Herculani, lá da universidade, recém-mestre em patrimônio cultural. Aliás, nossos colegas do patrimônio cultural, da arquivologia e também da história, a professora Marta, que é coordenadora. Esse é um papel que a universidade acaba tendo, pessoal. Muito criticada, muito criticada, e eu digo sempre injustamente criticada. Sou um grande defensor da universidade, como filho de operário, enfim, e como todos nós aqui, sempre sonhamos estudar. E a universidade, ela teve um papel fundamental nesse sentido. Se a ferrovia não tivesse aparecido aqui, nós não teríamos tido o Guteiler, onde Fernando Neumayer foi lá, chamado no momento de crise, de necessidade de industrialização, foi lá ajudar a fazer a industrialização do Guteiler. O Guteiler era realmente um espaço privilegiado. Toda a família operária de Santa Maria, praticamente, ela se abastecia no Guteiler, como se abastecia na cooperativa. Do fogão à lenha, os móveis do dormitório, os móveis da sala, os móveis da cozinha, ferramentas em geral, arados, materiais agrícolas, tudo era feito no Guteiler. E o famoso padre das cabras, o irmão Stanislau, ele colocava num trem, a chamada patrulha agrícola, com esses utensílios agrícolas, e levava, na beira das linhas, para as escolinhas, onde os pais trabalhavam em forma de mutirão, com aqueles utensílios, produziam alimentos para os seus filhos, vendiam parte dos alimentos para a cooperativa, e aí que o filho do ferroviário, em geral, pôde estudar. É aí que o filho do ferroviário e o ferroviário como um todo, ele se torna um operário diferenciado no Rio Grande do Sul e no restante do Brasil. Os ferroviários do Rio Grande do Sul são diferentes dos ferroviários do resto do Brasil, porque a cooperativa deu esse embasamento. E deu esse embasamento que a cooperativa apostou em conhecimento. Abriu escolas, abriu na beira de linhas, escolas de alfabetização, abriu o Guteiro, que virou um ginásio e depois uma escola industrial, abriu o Colégio Santa Terezinha, e foi dali que saiu a ideia, juntamente com alguns profissionais liberais de Santa Maria, para quê? Para que criasse as primeiras faculdades isoladas de Santa Maria e que depois culminasse na Universidade Federal de Santa Maria. Nós somos o resultado de tudo isso. E nós, como historiadores, temos esse papel. Vocês me perdoem, que às vezes me emociono, me empolgo com isso, porque nós estamos sempre olhando para o passado, de como foi interessante esse nosso passado, como foi rico, como foi importante. Quando eu falo aqui, falei na figura do pai, fez sucesso recentemente, há um tempo atrás, aquela música que fala lá da estação ferroviária, do sistema de sol e do ceguinho da estação. O meu pai, aqui, aos 14 anos de idade, ele foi trabalhar com o ceguinho da estação. Não era o nome do ceguinho da estação, pai? Ney Rodrigues Tavares. Ninguém sabia o nome do ceguinho, e nem eu. Conversando com o pai, descobriu o ceguinho da estação. O pai trabalhou como locutor no serviço lá de som da estação, dos 14 aos 18 anos. Depois ele foi para o quartel. Depois que ele foi trabalhar no comércio, virou comerciário, trabalhou em Canoas, trabalhou em Porto Alegre, enfim. Ajudou nas greves, como eu falei aqui, dos ferroviários, porque ele achava justo. Pois o meu pai também, ele vendeu a primeira geladeira elétrica de Santa Maria, vendeu para o pai dele, o seu Rodolfo Flores, numa loja que vendia geladeiras ali na esquina da Astrogildo, com acampamento, chamado Autopeças, Autopeças Limitada. Foi a primeira geladeira elétrica vendida em Santa Maria, porque até então, as geladeiras, elas eram abastecidas com gelo que vinha lá da fábrica dos Neumayer, aquelas geladeiras feitas de metal com cortiça, que colocavam o gelo em cima, e ela gelava embaixo, 24 horas, 48 horas. Esse gelo dos Neumayeres circulava por todo o Rio Grande do Sul. Colocavam em caixas com serragem, colocavam nos trens e vendiam. As carroças levavam até os trens, e os trens distribuíam para o Rio Grande do Sul. Isso aí era um luxo. Então, essas memórias que nós temos, elas acabaram gerando essas pesquisas, como a gente tem dito, que são importantes para recuperar pessoas que passaram pela cidade, tiveram uma contribuição enorme, eu sempre anoto tudo que o meu pai fala lá, anoto no celular, enfim, e aí me perguntam assim, qual é a próxima obra? Talvez seja sobre os comerciários, me valendo um pouco nas influências, nas lembranças que ele coloca todos os dias, enfim, da memória que ele ainda tem com os seus 91 anos. Então, nesse sentido, pessoal, nós fizemos esse trabalho, achamos que é mais um compromisso nosso cumprido com a cidade de Santa Maria. Aqui na Câmara, o terceiro livro foi aprovado, lá na universidade nós fizemos dois. Tem um livro lá que eu diria que todo vereador de Santa Maria deveria ler, que chama-se Pragmatismo Político dos Ferroviários do Rio Grande do Sul. Estou vendo a Jara sentada lá, passei meses aqui conversando com a Jara, trabalhando nos arquivos da Câmara de Vereadores quando eu fiz a minha tese de doutorado. A Câmara de Vereadores de Santa Maria, entre 1945 e 1960, ela foi muitíssimo importante na história ferroviária. Tivemos muitos trabalhadores ferroviários, vereadores aqui nesta casa. Tiveram uma importância enorme nas lutas, nas conquistas para a cidade de Santa Maria. Está tudo escrito lá nesse livro Pragmatismo Político dos Ferroviários. Lá na editora da universidade, ou na livraria, ali na entrada, tem para a venda. Eu diria que valeria a pena que o pessoal da casa lesse, enfim, eu pudesse até adquirir alguns exemplares. Cheguei a pensar nisso, mas no fim me faltou tempo de ver lá com o pessoal da editora e presenteá-los. Talvez até faça isso depois. Mas eu fico aqui, então, meu agradecimento por último. A Indy foi companheira nesse tempo todo. Tivemos altos e baixos, às vezes evoluía, às vezes parava o nosso trabalho, porque era um trabalho que ela ia garimpando. Quando eu menos esperava, ela chegava com um pedaço lá de uma locomotiva, um aparelho de uma locomotiva. Cabe na pesquisa, professor? Eu digo, não, isso aqui não cabe. Lá pela Santa, ela vinha com as cartas do vô dela. Escrevia para a vó Agnes, ou depois para a segunda esposa do Sr. Fernando Neumay. Coisas incríveis que ela ainda tem guardada lá, que mereceria, na minha ideia, virar parte de um museu. Mereceria virar parte de um museu. Tem muita coisa importante ali. As formas que faziam o gelo ainda tem lá. Os microscópios que faziam as análises químicas ainda tem lá. Nós que gostamos de história, nós achamos isso muito importante. E queremos que as crianças, que eu tenho o meu neto Francisco e Helena, filhos da minha filha Caroline com o Gabriel Zanella, que eles possam também valorizar isso, como a gente valorizou quando criança, quando a gente valoriza agora, já numa fase mais avançada de idade. E eu sempre sento muito, nos domingos, conversando com o meu neto. Ele não é muito de celular, ele gosta de olhar uns documentais de televisão, mas a gente conversa muito. E eu ainda acredito muito que essa agorizada ainda vai valorizar muito a nossa história de Santa Maria, o nosso berço, enfim, que acolheu tanta gente que veio de fora e permitiu que muita gente conseguisse construir a sua vida aqui e depois partisse para o Brasil, para, enfim, para outros lugares. Hoje o nosso filho, o Fábio, não está aqui porque resolveu ir morar na Europa, enfim, porque vendo a situação difícil do Brasil, procurou lá uma outra alternativa de vida, está muito bem, infelizmente, junto com a Mari, está ali a mãe da Mari, a professora Regina. Mas são momentos que a gente vive e se emociona, enfim, com essa agorizada que passa por aqui e começou jovem como aprendiz na versão fé e que acabou nos bancos da universidade e que anima esta cidade de Santa Maria. Obrigado, professor. Muito obrigada ao professor João Rodolfo e à Ingrid pelo presente que nos dão a Santa Maria nesta tarde. Para o bom andamento, então, do nosso evento e para que todos possam ser bem recebidos pelos autores, nós convidamos o professor João Rodolfo e à Ingrid a ocuparem os lugares para autógrafos e nós distribuiremos um exemplar por pessoa, por vez, para que todos possam ser bem atendidos e acolhidos pelos autores. Tendo interesse em mais exemplares, eles estarão disponíveis na assessoria de relações públicas aqui da Câmara a partir de amanhã. Convidamos, então, a todos a se dirigirem aqui à mesa de autógrafos e à mesa dos livros para apreciarem um momento de literatura e autógrafos do título Fernando Neumayer, uma biografia através de fatos e imagens. Muito obrigada a todos e boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto